O vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre este lugar Dá vida aos ossos secos E faz um grande exército se formar Profetiza os ossos secos, eles vão reviver Nessa noite o profeta é você Profetiza os ossos secos, eles vão reviver Profetiza os ossos secos, eles vão voltar pro lugar Quando você chegar Tudo que tá fora vai voltar pro lugar Quando você chegar Tua vitória vai tá no sofá Quando você chegar Tudo que tá fora vai voltar pro lugar Quando você chegar Tua vitória vai tá no sofá Quando você chegar em casa Deus vai te usar O culto não acaba aqui e continua lá Quando você chegar em casa, Deus vai te usar O profetiz, os ossos secos, eles vão reviver Profetiz, os ossos secos, eles vão reviver Nessa noite o profeta é você Profetiza os ossos secos, eles vão reviver Oh, profetiza os ossos secos, eles vão reviver Profetiza os ossos secos, eles vão reviver Nessa noite o profeta é você Profetiza os ossos secos, eles vão reviver Cada osso no seu osso, Deus vai ajudar Não importa a distância e em que grau está Se você não acredita, eu vou profetizar O cabeça para o seu pescoço voltará Um osso simboliza que tu está sem fé Acha que Deus é com as pessoas, contigo não é Esse osso que tu vê, tu não vai enterrar Vai virar um grande exército pra te ajudar Quando você chegar Tudo que tá fora vai voltar pro lugar Quando você chegar Tua vitória vai tá no sofá Quando você chegar Tudo que tá fora vai voltar pro lugar Quando você chegar Tua vitória vai tá no sofá É isso aí meu querido Eu profetizo que quando você chegar na tua casa hoje Haverá um grande milagre esperando por você Porque o Deus que eu sirvo, ele tem todo o poder